Música Nesta segunda-feira, o governador Geraldo Alckmin e o secretário de Estado da Saúde, Davi Wippe, lançaram um novo programa estadual, Filho que Ama, Leva o Pai ao Ame. Essa campanha de prevenção e promoção de saúde irá incentivar os filhos dos pacientes a levarem seus pais no médico. Isso que é investir em saúde, é fazer o indivíduo, tentar ajudar o indivíduo a não ficar doente. Depois que ele ficou doente, são muitas perdas. Então, nós queremos trabalhar muito com prevenção. O programa pretende realizar aproximadamente 24 mil exames anuais de cardiologia e urologia em homens a partir de 50 anos de idade. Assim como o programa Mulheres de Peito, não há necessidade de encaminhamento médico. Ele passará por uma primeira consulta, fará todos os exames, avaliará o risco cardiológico, e no outro sábado, aí ele passa pelo cardiologista e pelo urologista. Falta de tempo e compromissos profissionais não são desculpas para esse novo programa. 21 AMEs espalhados pelo Estado vão abrir as portas aos sábados. Dessa forma, a rotina deles não será interrompida e os atendimentos desses AMEs seguirão normalmente. Normalmente, no sábado, a maioria das pessoas não trabalha. Então, é possibilitar uma data de melhor acesso às pessoas. E segundo, para não competir com a fila do AME. O AME tem a sua rotina, não vai ser quebrada. Esse é um novo investimento. Nós estamos contratando cardiologistas, urologistas e enfermeiras, para que nada atrapalhe a rotina do AME. As consultas podem ser agendadas pelo telefone 0800 779 0000, no mês de aniversário do paciente. Confira a lista dos 21 AMEs que farão os atendimentos no site. www.portaldenoticias.saude.sp.gov.br www.portaldenoticias.com.br